Se você está procurando um seminovo praticamente zero quilômetro, os melhores seminovos do mercado estão aqui. Na Honda Lago Santos. Todos os carros totalmente revisados. Vou começar aqui hoje com uma Captiva Sport, motor 2.4 na cor prata. Esse carro tem 37 mil quilômetros para 58 mil e 800 reais. Depois eu tenho aqui um Fit LX mecânico, 2007 na cor preta. Esse carro tem apenas 44 mil quilômetros. O ano dele é 2007 para 25 mil e 900 reais. Depois eu tenho aqui um i30 GLS mecânico. Ele é 2012 na cor prata. Esse carro tem 71 mil quilômetros impecável para 41 mil e 900 reais. E para terminar, eu tenho aqui uma TRV LX automática 2012. Um carro com 80 mil quilômetros, todo revisado para 83 mil e 900 reais. Eu tenho certeza que você adorou, né? Pode conferir mais no site? Isso, acesse nosso site e confira o nosso estoque. Lagossan.com.br Qual que é o endereço? Nós estamos aqui na Marechal Rondon, do lado oposto da Polícia Rodoviária. E o telefone? 32018282. Se você procura um carro com baixíssima quilometragem, único dono na sua grande maioria, claro, carros praticamente zero quilômetro. Ronda Lagossan. Vem pra cá.